Fala, galerinha ligada aqui no canal. Se você não conhece, eu sou a Barbie. Eu sou o Victor Lelis, camisa nova da Meet, cupom Lelis. Estou zoando, cupom Barbie. Ai, que custo. Eu ia para o ventilador, quase que ele vai dar. Com o meu agente. Falando do ventilador, tem que comprar ventilador para a academia. Ixi, estamos indo na Belly Fitness. Agora, ver como está lá a obra. Bora para a academia Belly Fitness. Eu comecei aqui a barrinha da Growth. Cupom de desconto lá no site, galera. Cupom Bar. Você consegue um descontinho lá nas compras. Às vezes, vocês ficam me perguntando onde insere o cupom de desconto. Vou mostrar aqui para vocês. É antes do CEP e antes de finalizar o pedido. Vou deixar aqui um link, porque às vezes o pessoal não acha. Deve ficar tremendo mais que tudo aí, né? A imagem. Estamos a caminho da Belly Fitness. A caminho da Belly Fitness. Vamos embora, né, galera? Ver como é que está a obra. Apesar que eu não acho que mudou muita coisa. Não tem nem muita coisa para mudar mais, né? É, mas eu acho que vai ter mais... Luzes. Não, não isso. Eu acho que aquela parte lá que o pedreiro estava mexendo, quebrando lá na parte do banheiro, acho que vai ter acabado aquilo. No banheiro? É. Não, acho que não. Que ele rejunte o que estava fazendo, não? Não, porque eu só paguei ontem o que deveria. Não. Fazer lá. Entendi. Então está trazendo suas causas agora. Não, velho. Toda hora tem um gasto novo, velho. Porque o banheiro estava normal ali, só que aí a gente tem... Na academia tem que fazer um projeto de incêndio com os bombeiros, entendeu? Porque se acontecer algum incêndio ali, tem que ter tudo preparado para não acontecer nada com ninguém, entendeu? Ao contrário do que aconteceu nessas boates aí. Tipo, lembra da boate Kiss? Aham. Tipo, o lugar estava todo errado em relação ao projeto de incêndio. Então minha academia não, vai estar tudo certinho. E a gente tinha feito lá um negócio, só que aí no projeto de incêndio fala que no banheiro tem que ter alguma janela, alguma coisa, entendeu? E eles os pedidos tinham fechado tudo, né? Os pedidos tinham fechado tudo, aí teve que abrir de novo e agora vai ter que consertar tudo de novo. Foda. Mas está valendo. Já estava pronta e teve que ir refazer, entendeu? Ou seja, perdeu tempo e perdeu dinheiro, é. Então, bora lá para mostrar um pouquinho da academia da obra para vocês. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? A cor já está mais bonitinha. É, olha, já pintou aqui de preto. Não estava pintado, né, Bênis? Preto? É, olha lá. Estava não, da última vez que mostrou. Estava. Acho que passaram outra mão. É, porque está mais pretinho. Antes não estava assim, ó. Agora já são umas cinco e poucas da tarde, então a luz não estava tão boa. Mas, ó, fechado aqui. Está no finalmente, né, Bênis? Agora tem que trocar ali, ó. Thank you. Tem que trocar ali o número, que você não trocou até hoje. É, o número é errado, é 508. Não é 504, é 508. É errado. Você colocou a máscara aí? E todo mundo estava falando que você estava pôndo a máscara errada. É a parte do... Como assim eu estou pôndo a máscara errada? Do metal no nariz. O quê? O seu não tem metal. Errado é você pôr a mão na minha máscara. Isso que é errado. Não, agora está certo. É que o lado eu estava pôndo ao contrário. De máscara aqui, prontinho. Abrei para a gente. Dono da academia, ó. Ih, será que você vai conseguir abrir? Nossa, tudo vai ganhar dinheiro. Olha, ele não tinha esse estendente. Não era assim, não. Não, ele fez tudo errado. Era para ficar em tamanhos diferentes, não é? Eu gostaria muito que não. Mas talvez você que vá arrumar ainda. Não, as luzes. Caraca, está mais bagunçado, velho. Olha o que eu estou falando. Caraca, está ligado, não é? Qual a luz do professor, não é? Parece que a gente sujou mais. Depois que você limpou, velho. Não dá para ver. A dança bagunçadinha, um sujo. Ó. Porque aqui, tinha limpado aqui duas vezes, já. Não estava essas bagulhadas e tudo. Mas, aqui está. Estava aí, fit-liz. Esses estendentes não vão ficar assim, vão ficar desenhados. Não vão ficar na mesma linha. Vão ficar com design mais legal. Aqui, os cabelos de universo estão lindinhos. Isso aqui vai ser meu lojinho, né? Mas é tão ansiosa para deixar tudo aqui. Aqui vai ser a sala da dança coletiva, né? Está bem bacana. Olha só como está meio... O Vitor contratou um cartão para limpar duas vezes já. E aí, olha como está. Vai ter que limpar de novo. Você acha que vai ficar pronta? Não é nem questão de achar que vai ficar pronta. Tem que ficar pronta até semana que vem. Tipo, não tem mais essa opção de, ah, será que vai ficar pronta? Ah, vai demorar, não sei o que. Não tem jeito, mas já está no limite. E muitas pessoas vão ter que vir aqui fazer algumas coisas específicas. Então, por exemplo, só dá para a gente montar os aparelhos depois que já tiver o piso de borracha. Só dá para a gente fazer uma limpeza geral, completa, depois que já tiver os aparelhos montados, entendeu? Só dá para colocar o piso de grama quando tirar essas coisas que estão aqui. Então, tipo, vai ter que fazer, né? Não tem nem jeito. Vai ter que estar pronto, né? Tem que estar pronto. Então, a academia vai estar pronta semana, querendo ou não. Semana que vem. Semana que vem. Mas é porque a semana que vem já é a semana do vídeo, entendeu? Esse vídeo vai ser a semana que vem. Ah, tá, entendi. A sala de aula coletiva está bonitinha. É que até tinha pintado, vai ter que pintar de novo. É. Esse aqui está melhorzinho, esse aqui. Os ventiladores vão ter que olhar, né? Eu não vou ter que comprar um ventilador, velho. Fala assim, gente, vocês terem parceria de ventilador. Ah, esse aí não vai achar, né? De ventilador não achar, velho. Poderia, né? Poderia, mas difícil, viu? Gente, aqui vai vir uma graminha, vai ficar bem bonitinho. Eu não tivemos pontos. Que estranho esses filhos aqui, ó. Você acha que vai ficar assim, não? Não, não vai. Não pode. Olha só. Aqui os pés estão meio que jogados, mas depois a gente vai arrumar tudo bonitinho. Aqui vai ser a minha salinha da Barato de Suplementos, que eu mostrei para vocês no último vídeo. Que todo aquele quarto vai vir para cá, ó. Aí eu vou trabalhar aqui. Se você quiser conhecer a Barato de Suplementos quando inaugurar e me conhecer, vem aqui na VL Fitness. Né, Bem? O quê? Para a galera me conhecer, vai ter que vir aqui na VL Fitness. Sim, mas se for vir na loja para conhecer a Bárbara, tem que comprar alguma coisa, né? É. Senão imagina o pessoal chegando aqui. Não, não. Estou só indo vendo a Bárbara ali. Não, tem que comprar pelo menos uma barrinha, né? Aí vai ser aquelas lojas. Tipo, se você não sentar, não pode ir. Como é que é? Se você sentar, tem que consumir. Sentar, tem que consumir. Essa é a ideia. Estou zoando, gente. Estou brincando. Estou zoando, né? Mas realmente, querendo ou não, a Bárbara vai estar trabalhando, né? Tem que lembrar isso. E além de estar trabalhando na loja física, né? Ou seja, se chegar aluno da academia, ela vai estar trabalhando na virtual também. Então, nunca vai ficar sem coisa para fazer, né? Eu vou trabalhar igual me condenar. Então, isso que eu estou falando. Às vezes vai vir alguém assim, só para tirar foto e trocar uma ideia. Mas tem que lembrar que ela está trabalhando, né? Porque senão vai ficar conversando muito. Não vai dar para trabalhar. É que uma coisa. As frases não vai ter mais, né? Não, não, muito caro. Vai ter desconto? Não, vai ter, mas não agora. Tipo, daqui a um ano. Agora não vai. Cada frase, porque eu ia colocar umas frases de LED, né? Iluminado e tal. Mas não é nem LED que chama. É nenhuma. Descobri. Só que cada frase ia dar, tipo, uns quase 3 mil reais cada frase. E vai perder alguma pintura, né? Hã? Uma pintura? Se você quiser pintar, tem que esperar colocar o espelho, né? Mas será que vai dar certo? Você que vai pintar? Não, né? Seu próximo, né? Pode chamar minha mãe e meu pai, que são mais especialistas. Pode, pode chamar, pode chamar. Aí a gente faz uma pintura bacana. Vai ter uma pintura ali, ó. Naquela parede preta ali, ó. Tá vendo? Vai ter uma pintura, tipo, num cara assim, ó. Aí, a gente pode arrumar isso. Sim. Menos pior. Aí já vai ter alguma coisinha, né? Gente, daqui a pouco eu vou sair com o Vitor Vó na academia. Coloquei aqui uma blusinha básica da Amity, pretinho. Blusinha básica. E essa calça aqui, que ela é super confortável. Que é da coleção Sem Linhas. Ela é muito lindinha. Aí, colocando um tênizinho e pronto. Lembrando que tem cupom, gente, com a Amity. E aí, você ajuda aqui o canal também. Ai, olha só essa coleção de perto. Ela é muito fofa. Bom, galera. Esse vídeo foi gravado no dia 20 de maio. Ou seja, hoje é dia 27. Faz uma semana, né? Que foi gravado. E a academia não ficou pronta. Era pra ficar pronta, mas ainda não ficou. Então, vamos ver aí quantos dias mais, né? Vai ser preciso pra academia ficar pronta. E vamos ver a expectativa do Vitor também. Eu acho que não tá muito boa, não. Bem, academia, a gente foi lá dia 20, né? E, em teoria, essa semana já era pra estar pronta. E aí? Não ficou pronta, né? Nem vai ficar, pelo visto, né? Você acha que quanto tempo mais? Ah, não tem nem ideia, velho. Agora eu já até parei de... De criar expectativa, né? Parei de contar o tempo já. A hora que sair, saiu. Deixei minha mãe responsável lá. Não tô nem... Nem vou ir mais na academia, então. Deixei minha mãe responsável lá. Ela tá resolvendo os negócios e agora é esperar, velho. Não tô com cabeça, mas não, pra ficar mexendo com isso, entendeu? Aí é foda, né? Porque vai criando também uns anos. Já era pra gente estar treinando lá, fazendo projeto com o pessoal. Mas é isso aí, galera. Era pra ficar pronta, mas não ficou. Então é isso. Eu acho que vai ficar pronta, pelo menos. E espero umas duas semanas, eu acho. Umas duas semanas ainda. Nossa senhora, mas isso tudo, pelo amor de Deus, não dá não, hein? Loucura. Tô fora, demorando demais. Então foi isso. Vamos dar tchau aqui pra galera junto. Então foi isso. Tchau. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like. E é isso aí. Tchau. Isso aí no Instagram. Valeu. É isso. Tchau. Tchau.